Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agradeço muito as observações formuladas e de facto é positivo que se mantenha o consenso em torno de qual deve ser o regime e a forma de prestar honras de panteão e desde já uma primeira nota para a sugestão do Sr. Deputado Pedro Pimpão, eu penso de facto também, na sequência também da intervenção do Sr. Deputado António Filipe, a abordagem que devemos encarar deve ser de facto com alguma parcimónia, ou seja, nos locais em que verdadeiramente se justifica pela dimensão, pela carga simbólica, pela escala da homenagem prestada, o alargamento deste estatuto. E parece-me que hoje é consensual que assim é em relação aos Jerónimos, mas parece-me também que em relação ao Mosteiro da Batalha é igualmente consensual. Não só porque é o local de posição do soldado desconhecido, também por essa via associar-se a essa homenagem, que é uma homenagem não só a uma individualidade, mas do fundo a todos aqueles que em qualquer momento foram chamados ao serviço em defesa do seu país e da sua comunidade e que por isso essa homenagem é prestada não apenas se calhar a uma elite de personalidades, mas geralmente a todos aqueles que prestaram serviço nas Forças Armadas e que por isso justifica plenamente ponderar a batalha, mas obviamente concordamos, se começarmos à procura de todos os locais no país que possam ser emblematicamente relevantes, efetivamente descaracterizávamos também aquela que deve ser uma função de Panteão Nacional. Por outro lado, também gostaria de dar nota que também vemos com muito bons olhos que se faça a reflexão, também aqui proposta pelo Sr. Deputado António Filipe, sobre a necessidade da ponderação e de um fator, se quisermos, de introdução de critérios que permitam dar tempo ao tempo e que a reflexão sobre a memória coletiva de facto tenha uma componente de memória e não uma componente de imediatividade e uma componente mais emocional do que aquilo que se pretende para o Panteão Nacional. É o que sucede, aliás, na esmagadora maioria dos países europeus, que tem até períodos bastante mais longos do que aqueles que temos na nossa lei e já que vamos ter uma discussão sobre esta matéria em certa especialidade, não vejo razão nenhuma para também se poder fazer precisamente esse exercício. E finalmente terminava dando nota de que efetivamente esta Assembleia da República, já num outro papel, não do legislador, mas se quisermos de responsável pelas honras de Panteão, deve efetivamente olhar para uma solução que já consta da lei, que é a possibilidade de homenagens no Panteão Nacional, através da colocação de uma lápida evocativa da memória da personalidade a homenagear e que efetivamente até hoje, para além dos cenotáfios simbólicos que hoje já se lá encontram, nunca foi o objeto de utilização e que é um momento que deve reunir consenso parlamentar suficiente para passar a introduzir as práticas simbólicas da memória geridas pelos órgãos de soberania. Muito obrigado.